Uma saudação amiga a todos que nos acompanham nas plataformas digitais da VMTV, no canal YouTube e no Facebook. Estamos de novo convosco para levarmos até cada um de vós as celebrações mais evocativas naquele que é um dos maiores espaços de Portugal em termos religiosos e se não o maior espaço religioso da nossa Diocese de Braga, dado que a nível nacional, a nível religioso, é o segundo santuário mais visitado. Estamos a falar, claro, já adivinharam, de Sambento da Porta Aberta. Sambento da Porta Aberta que neste mês de março celebra, assinala, a primeira das três grandes rumarias. Celebramos no próximo dia 21, uma terça-feira, o trânsito de Sambento, a morte de Sambento. Depois, no dia 11 de julho, celebramos o dia litúrgico de Sambento. E depois, mais lá para a frente, em agosto, de 13 a 15 de agosto, a grande rumaria, a Sambento da Porta Aberta. Para nos contar todo o programa elaborado para assinalarmos com fé e devoção Sambento da Porta Aberta no seu dia do trânsito de Sambento, ou seja, a morte de Sambento, temos connosco o presidente da Irmandade de Sambento da Porta Aberta, o seu cónogo Roberto Rosmaninho Maris, a quem eu cumprimento. Seu cónogo, muito obrigado por estar connosco mais uma vez. Que programa estabelecido para este dia 21 de março, o dia da morte de Sambento, em Sambento da Porta Aberta. Uma saudação amiga a todos que nos veem à distância, pela BMTV e naturalmente o Facebook e outros canais aqui digitais. O Sambento da Porta Aberta tem pelo nome, o próprio padroeiro, obviamente nos situa em Sambento e por isso a Irmandade, cabe-lhe potenciar a dinamização também festiva dos seus dias litúrgicos. Sambento da Porta Aberta, olhámos em Sambento e olhando Sambento como referiu-lhe bem, o dia 21 de março situa-nos o dia da sua morte, na designação até litúrgica, um nome interessante que é o trânsito de Sambento, situando aí, obviamente, aquilo que é por excelência que é o pilar da fé cristã, da vida que não vinda da morte e por isso o trânsito, a passagem desta vida, da vida terrena, para a vida da eternidade, que obviamente é o dia da morte e é aí que nos estamos a situar. Apesar de Sambento ter a festa litúrgica mais popular e situada a nível mundial o dia 11 de julho, que depois também teremos essa mesma comemoração, pela lógica normal das festividades em torno dos santos, ela normalmente acontece no dia da sua morte. Como antigamente o dia natal, o dia do nascimento, o dia do nascimento para a vida eterna, quase todos os santos, o dia que é marcado a sua festa litúrgica é o dia da sua morte. Sambento também começou assim, também começou por ser o dia 21 de março, como festa mais relevante. Depois, na transladação que acontece dos seus restos mortais, a 11 de julho, ficou essa data como comemoração com maior relevância e com maior importância. Nós em Sambento da Porta Aperta, nesta festa que se situa um pouquinho dentro da simplicidade dos elementos externos, tenha o momento central na vivência litúrgica da Eucaristia das Onze Horas, que será presidida pelo Sr. Sevispo, o Sr. Dom José Cordeiro, que ali se encontrará connosco e procuraremos na dignidade que o dia merece levar a todos, quantos lá venham, quantos lá estejam e a quantos de longe possam também nos acompanhar, a alegria de celebrar Sambento, a alegria de sentir Sambento, a alegria de perceber Sambento como interessor, como padroeiro, como alguém a quem invocámos a Deus das graças para o caminhar das nossas vidas. A figura de Sambento, Sr. Cónigo, não deveria ser mais evocativa, dado ser uma figura colocada como pai e padroeiro da Europa por Paulo VI? É uma figura que não pode passar de lado, não pode passar ao lado, nem de lado, nem ao lado. Ela é absolutamente central. Esta Europa que continua a sofrer com a guerra da Ucrânia. Sem dúvida. Nós temos até uma circunstância muito interessante no presente ano. Sambento, olhámos no Monte Cassino, subia, onde Sambento e os monsteiros ali se encontram. em 2019, depois de 2020, fizeram a Tocha da Paz. A Tocha da Paz, como no meio da pandemia, este invocar a proteção de Deus por intermédio de Sambento, circulando na Europa para que nos pudesse também ajudar a ultrapassar essa fase difícil. O presente ano, Tocha da Paz, em 2023, precisamente neste mês de março, essa mesma tocha circula aqui na Europa e ao circular em Portugal, cruzando Fátima e situando-se ali com os monges em Cisberga, que a celebração ocorrendo a 6 de março, uma segunda-feira a 6 de março, ainda na interpelação da Irmandade para que fosse possível circular para o Sambento da Porta Aberta, o mesmo não se mostrou possível pelo itinerário e calendário que já tinha, mas tiveram a amabilidade de nos deixar uma tocha no dia 6 de março, para que no dia 21 de março possamos também ter no Santuário da Sambento da Porta Aberta. Olhando precisamente essa tocha, essa chama, essa luz que é São Bento pelos valores fundantes e fundacionais desta Europa em torno da evangelização, em torno do evangelho, que importa reavivar e quando falámos da nova evangelização olhamos para modelos que deram os seus frutos no seu tempo, no passado e continuarão a dar no presente e continuarão a dar também para o futuro e a dimensão da paz, a chama da paz com esta guerra na Ucrânia, com tantos conflitos que por aí ocorrem e onde não vemos o fim a poder ocorrer, a destruição e a dor e a morte, o sofrimento, como fazem uma marca tão bem dos nossos tempos, que por São Bento ele que coloca para os seus mosteiros a paz como um elemento central para aqueles que lá se encontram na comunhão da família, em torno da abertura a Deus, da meditação da palavra do Senhor e no trabalho. A vivência da paz é fundamental, quem não for para estar em paz não tem lugar no mosteiro, o mosteiro é para construir a paz, que nós nesta casa comum, a partir do simbolismo deste ano, deste ano, da tocha da paz de São Bento, que vem de São Bento, do Monte Cassino, possa também aqui ser um fermento para as celebrações do corrente ano. A figura de São Bento, o Senhor Cónigo, leva-nos também a meditar e pensar no desafio que São Bento tomou para a sua vida, ou seja, enviado para os estudos, para subir mais alto em termos de carreira, não gostou do que viu, viu uma igreja totalmente abandonada e mal gerida e refugiou-se, refugiou-se, tornou-se iremita, mesmo assim, em Subiaco. Não estará a igreja, nesta altura, que vivemos momentos tão conturbados, seguir esse exemplo de São Bento, cada um dos cristãos a refugiar-se e meditar-se e ver o caminho que esta igreja está a tomar. A igreja que atualmente vive momentos de desacreditação, não será um desafio para nós os cristãos seguirmos agora, em 2023, aquele momento de São Bento. É hora de nos retirarmos e pensarmos nesta igreja e reerguê-la, como ela merece. A igreja que há 2023 anos Jesus Cristo nos deixou. O caminhar eclesial, obviamente, que deve ser sempre de refundação, sempre de purificação e sempre de peregrinação. Os tempos que ocorrem pelas realidades que conhecemos, obviamente, não são favoráveis, são adversas e importa olhá-las com franqueza, com frontalidade, com transparência, olhar e perceber o enquadramento para que possamos, com verdade, com objetividade e com empenho, sermos capazes de construir um caminho eclesial, sadio, saudável, aonde naquilo que é a verdade e a bondade do Evangelho, possam ser transparentes na vida dos seus, possam ser o rosto interpelador para os outros e possa aí ser acolhedor para todos aqueles que nos rodeiam e para aqueles que se cruzam connosco. São Bento, quando faz o situar do desagrado, mais do que da vivência eclesial, era da própria vivência da sociedade, do seu tempo que não o preenchia por dentro naquilo que era a plenitude da felicidade, peregrinou, fez o seu caminho, retirou-se, construindo uma vida na solidão, depois naquilo que é, até por muitos que buscavam a fundação da vida, até pela regra de São Bento, da vida monástica, e é este peregrinar, este ir à busca da verdade, do essencial, situar-se num caminho limpo e de purificação, que eu penso que claramente ele nos interpela também nos tempos que ocorrem e nos tempos de hoje, situando-os e balizando-os até naquilo que é a pressão dentro da porta aberta, quantos peregrinam, rumam, caminham até lá. Até neste ano, no 21 de março de 2023, teremos o gesto, o simbólico da bênção e da inauguração de um passadiço que lá construímos, situados na ligação entre aquilo que é o estacionamento e o acesso à Via Sacra, onde, perdonalmente, já se caminha até chegar ao santuário, ali numa zona que não havia passeio e não havia espaço. E foi claro e precisamente, propositadamente, para ter ali um espaço para que os peregrinos pudessem um pouco mais à vontade caminhar sem se cruzar com os carros, que fizemos aquela construção, não sendo muito grande, considerámos que é útil na ligação entre o que já existia e aquilo que eram os estacionamentos. E que neste dia 21 de março de 2023 também iremos proceder à sua bênção e à sua inauguração. E naquilo que é esse espaço, o peregrinar, o caminhar, olhando para São Bento, um peregrino, nos situamos que a peregrinação tem que ser numa meta, num horizonte, num ideal, o qual buscamos e para o qual, tendendo, fazemos empenho para que aconteça. Está nas nossas mãos purificar, caminhar, sermos comunidades saudáveis, boas e de bem. E, indo de encontro ao desafio que o Sr. Cónigo nos deixa, e para terminarmos esta nossa breve conversa aqui na VMTV, um convite a todos aqueles que nos seguem para que sejamos muitos em São Bento da Porta Aberta, no próximo dia 21 de março, uma terça-feira, para vivermos com fé este dia do trânsito de São Bento. Sim, sem dúvida, fica esse convite, estendido a todos. Será com enorme alegria que lá nos poderemos encontrar, embora em dia de semana, ainda em tempo de inverno, é o nascer da primavera, o florir da primavera, dos rebentos novos, depois das árvores despidas no inverno, que parecem caducas, a morrer e a finar. É sempre possível os rebentos novos, rebentos da amendoeira, surgirem também na nossa igreja, também na nossa vida e neste mundo, a partir de São Bento e com o exemplo de São Bento. E com este desafio do seu Cónigo Roberto Rujman e Maris, despedimos-nos de todos vós, reforçando, uma vez mais, este desafio que nos é deixado aqui na VMTV, através das suas diversas plataformas, para que estejamos todos juntos em São Bento da Porta Aberta, no próximo dia 21 de março, para vivermos com fé o dia do Padroeiro da Europa, no dia da sua morte, a morte de São Bento. Para que aqueles que eventualmente não possam estar fisicamente em São Bento da Porta Aberta, através da VMTV, levaremos até junto de cada um de vós a celebração da Eucaristia a partir das 11 horas da manhã. Abraço a todos, fiquem com Deus. Abraço a todos, fiquem com Deus.